Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A loja de artes de Xangrande, localizada na Praça da Bíblia, área central da cidade, deu início a uma programação de apresentações artísticas aos sábados, uma vez por mês. No pontapé inicial, na semana passada, o grupo Três Cabaços trouxe o autêntico forró Pé de Serra. E o grupo volta a se apresentar neste sábado, dia 2, pela manhã. Oportunidade de conhecer as produções artísticas de Xangrande e ainda acompanhar uma apresentação especial de artistas locais. E eu espero que vocês venham também sentir essa experiência e ver o que tem aqui na loja. Muita coisa boa e muita coisa que acrescenta na cultura.